E aí galera do canal Nice Games, pra ele aqui quem fala é o Pedro Lima, trazendo mais um vídeo pro canal E é o seguinte pessoal, estamos já no episódio 6, no penúltimo episódio do desafio dos 7 dias na selva E hoje vai ter festa, porque hoje eu vou planejar um evento social para os 3 aí de comemoração ao penúltimo dia Do desafio dos 7 dias na selva, que já está chegando no fim e já vai ter série nova aí no canal Madalena Se você ainda não conferiu o desafio dos 100 bebês, confira aí o que está tendo aí no canal Deixe seu like, inscreva-se no canal no final do vídeo, deixe seu comentário que me ajuda bastante aí na divulgação do vídeo e me motivar E aqui pessoal, nós já estamos aqui na cantina do arbor do Puerto Lamante, vamos dizer assim logo Vamos dizer logo o nome do distrito, está aqui todo mundo dançando, se divertindo Mas daqui a pouco eu só coloquei aqui pra vocês conhecerem mais um pouco da dança E a Natália, se vocês ainda não viram o episódio anterior, peço a vocês que confiram A Natália virou um esqueleto, é por isso que ela está em forma de esqueleto E hoje, sábado teve super pack pessoal, confira lá o super pack pra vocês estarem adicionando ao seu jogo, muito legal Eu tenho uma lareira aqui, só que ela não acende automaticamente E aí eu estou mostrando aí pra vocês a dança e a música pop latino E a música de dança, de músicas locais Aqui pessoal, já estamos aqui com o cristal refinado e nós vamos lançar maldições e bênçãos Nesse episódio ainda eu estou querendo Então vamos refinar aqui os cristais Pra que a gente possa fundir com As relíquias de Zazatot Essas relíquias aí que vocês já conhecem do jogo Eles estão aqui com a roupa de festa, é claro, né Uma roupinha diferente no penúltimo episódio Vamos extrair a pala de fogo aqui pra ver se a gente consegue, né Fundir um cristal desses daqui, olha Que eu preciso inserir um cristal aqui Aqui Já estamos aqui com nossa ametista refinada Então vamos fundir e vamos ver Que maldição ou bênção este negócio lançará sobre alguém Alguma pessoa Ela guardou ali no inventário Vamos colocar também A mesa de arqueologia no inventário Deixa eu ver aqui onde é que tá Tá aqui, vou enviar pra Natália A Natália já terminou a sua bênção dos ossos Por isso que ela já virou humana Se eu não me engano Era só 12 horas de bênção Aí ela automaticamente se transforma Zazatot, ela pode ativar em si mesma Mas, né, não vamos usar ela mesma com cobaia Vai que seja uma maldição Deixa eu ver Vamos testar Não fui com a cara deste homem Então vamos nele mesmo Aqui Eu acho que ele tá aqui Ele é o dono do bar, não é? Ele é o que tá cuidando do bar Que gostei dessa maldição Natália amaldiçoou o Manuel Dias Uma marca da morte Pode ser só uma questão de tempo Até que ele receber a visita da dona morte E o rapaz aqui, pessoal E o rapaz aqui tá pegando fogo Ainda bem que eu não ativei nela mesma Porque senão, coitada Ela ia ser amaldiçoada com o fogo E a marca da dona morte Não, não é pra apagar o fogo, gente Não é pra apagar o fogo, gente Ai que raiva Como é que ela lança uma maldição no rapaz E ela mesma vai apagar o fogo? Mas eu acho que vai ser igual a benção dos outros Ele vai ficar marcado Durante um certo tempo Tem outra aqui Vamos testar esta outra Relíquia aqui Base da relíquia do guardião Aquela dali era a base da relíquia da morte Só que cada cristal e cada relíquia Vai dar uma coisa, né? Uma morte eletrocutada Uma morte de fogo Uma morte de cada coisa Estamos sem cristal Então nós vamos aqui, né? Que eu já fiz aqui, pessoal E já fundi Já troquei ela com a roupa de festa, né? Que ela tava com a roupa de explorar Natália amaldiçoou Agostina Oscardo Ixi, parece que ela vai ficar com uma nuvem soturna O dia dela vai ser triste e terrível Olha ali Não sei se vocês estão vendo Mas ali tá trovoando na cabeça da moça Coitada Uma coisa nova aí Olha só os turistas aqui Alberto Vamos dar uma apresentação selvadoradiana Que agora ela já está conhecendo mais Selva Dourada Está se relacionando aí Com um rapaz Vamos aqui logo Planejar um evento social Já que ela já conheceu Alguma nova pessoa E vamos aqui Dar uma festa Aquelas festas que você dá Quando você está de feiras Baile não, gente Baile não Vai ser uma festa mais de acampamento Essas coisas Cachorro-quentada Essa daqui veio No Retiro ao Arlivro Se eu não me engano Então bora com essa mesmo Anfitrião Vai ser Só ela Os convidados Vamos ser eles dois Este cara Vamos Essa menina amaldiçoada Vamos selecionar essas pessoas aqui Para a gente ver Para a gente ver o que nós podemos fazer Deixa eu ver Vamos colocar esta mulher Porque aqui ele vai estar com o cabelo muito feio Não dá para selecionar em dois Então bora só um mesmo Não, não é lugar não Vamos no parque nacional Nós só temos essas duas opções Achei que podia ser no Porto Lamanto Então vamos no parque Chegando aqui pessoal Já arrumei tudo Eu tenho que assar cachorros quentes Na fogueira Até porque a festa já é O nome já diz O nome já faz De acordo com o tema Cachorro quentada Preparei aqui todas as cadeiras Em volta da fogueira E vamos acho que assar os cachorros quentes Já estamos aqui no Porto do Sol Por isso que eu Naquela hora A festa era de manhã cedo ainda Aí eu fui lá Esperei a festa acabar Esperei anoitecer E fiz outra Planejei outro evento social Para não mostrar para vocês Uma festa de cachorro quentada De manhã A Natália e a Coisinha Não podem ser amaldiçadas Porque elas estão com a benção dos ancestrais Olha só Esse cara aqui Eu convidei ele também Porque a qualquer momento Ele pode né Estar com a marca Olha ali A menina ainda está com Eu não entendi qual é a maldição Que eu lancei naquela menina Mas vamos ver aí No que é que vai dar E este homem De cabelo vermelho Este ruivo Ele está amaldiçoado ainda Com a marca da morte E Porque eu descobri Porque na outra vez Ele começou a pegar fogo Aqui pessoal Eu já coloquei uma musiquinha Aquilatina de fundo né Para que Eles dançam aqui um pouco E curtam Já está no volume alto O máximo Vamos ver aqui Se vai ter alguma coisa né A comida já está apodrecendo aqui Finalmente concluí Pelo menos Um objetivo da festa Porque misericórdia Não estava completando Nenhum objetivo O homem começou a pegar fogo Olha só isso Caraca Pelo amor de Deus Tomara que ninguém vá Jogar o extintor De chamas nele Porque misericórdia Não é Oxe caramba Deixa ele aí Vamos ver o que vai acontecer aí Se vai ser amaldiçoado A Eliana ali Está como se não tivesse Nada acontecendo E o que é que este povo quer Vou reiniciar o objeto De bug sim Ora essa O que é que esta mulher quer Botando o extintor A Eliana está ali Como se nada Estivesse acontecendo Não Você também vai ser reiniciada E pronto Eles apagaram o fogo Mas que bexiga Estourada É né Então foi isso aí pessoal A maldição não está dando certo Porque o povo está atrapalhando demais Demais Está atrapalhando E eu quero saber O que é que está acontecendo Com essa menina Se ela está triste Ou O que é que está acontecendo Está caindo os raios ali Eu não sei se é alguma coisa Que Ela pode morrer Se cair algum raio nela Se vai chover Aqui vamos lançar A maldição da morte Em mais um sim aqui Para testar E aqui com outro sim Não deu certo A marca da morte Amaldiçoado Amaldiçoou o Luiz Angueiro Começou a pegar fogo Agora vamos ver aí O que é que vai acontecer Se alguém realmente vai Insistir em Colocar fogo Ou não É Já estão se preparando Para apagar o fogo Então não vamos deixar Que ninguém aqui Apague o fogo Vamos reiniciar O objeto da bag Pessoal malvado mesmo São sims São sims São sims São sims Vamos colocar eles dois Aqui para fazer alguma coisa Para eles ficarem distraídos Para que eles fiquem Distraídos Distraídos E não Não possam né Fazer Apagar o incêndio Todo mundo que está em pânico Aqui Arriscado de acender E parece que a menina Ali caiu um raio Vamos ver O que é que vai dar Porque tem um raio Ali na cabeça da menina Um clarão Deixa eu reiniciar O objeto De todo mundo aqui Mais alguém Querem se revelar Olha ali A menina Está sofrendo Um choque mesmo Realmente Ela sente um choque Foi legal Essas coisas De maldições E bênçãos No Tecinos 4 E como sempre Não deu certo A festa já está acabando Nós já estamos Quase perto de irmos Para casa E ainda não consegui Colocar esses sims Para assar Os cachorros Esquentados Ou seja Eles estão tentando Lutar contra mim Estão apagando O fogo De todo mundo Tive que dar uma pausa Aqui pessoal Porque eu comecei A espirrar aqui De uma maneira Absurda Absurda Vamos ver aqui Tem várias coisas Escondidas ali Que é a mesma coisa São os mesmos Estáticos Os mesmos vasos E tudo mais É ali que a mesma Sonação Encontramos no templo Ou Nos pontos De pilha De escavação Vamos ver Se nós não encontramos Nada De legal Ainda tem passagens A serem abertas No Tecinos 4 Aventuras na selva E eu vou estar trazendo Todo o resto Aqui No último episódio Especial Onde vai ter Várias novidades Aqui Para eu estar mostrando Para vocês Nós vamos visitar Novamente O Lago de Amescan Já que no Segundo episódio Nós não exploramos Direito Nós vamos visitar Aquela outra coisa Logo de cara Que nós vemos Que está fechada E nós vamos visitar Também o outro Ponto De um rio Ou seja Nós temos Três pontos Que nós ainda Não exploramos Completamente E nós já estamos No episódio Seis Mas é bom Que tem conteúdo Dividido Para todo Lugar E para todo Momento A festa Já acabou Então Daqui a pouco Eu vou Arrumar Tudo isso Aqui Já que O The Sims 4 Aventuras Nasceu É tão bonito Vocês estão vendo Ali um templo Lá longe Pois é É lá mesmo Que nós temos Que chegar Então é isso Pessoal Este vídeo Vai ficando por aqui Se você gostou Deixe seu like Inscreva-se no canal No final do vídeo Deixe seu comentário Que me ajuda Bastante aqui Na divulgação E também Na motivação Para eu saber O que vocês estão pensando Interajam aí Que eu respondo A todo mundo Até porque Quase ninguém comenta Então é isso Valeu Fui 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 Fui